Música O Dia das Mães do Guia Estilo está no ar com muito amor e com os looks mais desejados da coleção Outono e Inverno Com os nossos parceiros container medianeira, trajes acessórios e center calçados Vamos ver agora o nosso Guia Estilo especial Dia das Mães E se a pedida é usar muitos looks com poucas peças, chega mais, porque a versatilidade é a palavra-chave do Guia Estilo Bora com a gente O look preto se encaixa nas mais diversas ocasiões e estilos Você só precisa combinar com os acessórios certos Dependendo das combinações que criamos, o look pode ficar mais despojado ou mais elegante O Maxi Tricô está super em alta na coleção Outono e Inverno Outra opção é investir nos acessórios Como o look é mais neutro, você pode brincar com as cores dos brincos e colares, bolsas e sapatos E a dica é, bota branca que será o hit do inverno 2018 Diferentes composições dão mais charme e deixam o look mais criativo Macacão é uma peça fácil de usar e valoriza o corpo da mulher Este longo e estampado fica elegante e super feminino, podendo ser usado em diversas ocasiões A estampa em cores neutras traz mais leveza para o look Este modelo discreto destaca a barriga e deixa a mamãe ainda mais deslumbrante Por causa do mix de cores, use sapatos e acessórios neutros As mamães ficarão super na moda Não esqueça, um look bonito é aquele que faz parte do nosso estilo E pode ser usado em várias ocasiões e combinações diferentes Agora, fale para sua mãe tudo o que você sente E não esqueça de levar um casaquinho Mas para dar de presente para ela, viu? Existem muitas opções de looks para as grávidas estarem na moda Espero que vocês tenham gostado do meu estilo e eu te espero no próximo Feliz dia das noites, um beijo e tchau